O concurso do Ministério Público da União, MPU, dá para sair a qualquer momento a escolha da banca, depois a gente vai ter publicação do edital, a prova está chegando e é uma das queridinhas de vocês neste ano de 2024. No meu vídeo analisando para que você poderia estudar após o CNU, eu falei galera, quem quiser análise aí de edital, diz para mim de qual prova você quer. E o mais votado foi o MPU, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora no dia 5 de setembro, para trazer para você estratégia de estudo, como você vai fazer o seu planejamento, analisar o último edital, que é nele que você vai se basear, quais foram as matérias, as mais importantes, como que você deve fazer o seu planejamento para dar mais ênfase àquilo que vai te trazer mais pontos. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de estudo, sobre revisões, sobre o que fazer na parte mais avançada da preparação também. Mas neste primeiro momento é você entender como que se estuda para o MPU em alto nível. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal, e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. O MPU é uma boa oportunidade, a gente sempre tem centenas de nomeados depois que o concurso é feito. O último concurso ainda está vigente até o finalzinho de setembro, mas já estão aí rolando as tratativas de contratação da banca do próximo concurso. Então vamos lá. Concurso do MPU, qual vai ser a banca? Não sabemos, quantas vagas não sabemos e a data não sabemos. Só que no mundo real você se prepara antes de saber todos os detalhes, porque quando sai o edital você já está pronto, né? Enquanto a maioria está se preparando com antecedência, se você deixar para depois você fica para trás. Vou analisar três cargos nesse vídeo, vou falar de técnico de administração, vou falar de analista de direito e vou falar de polícia institucional, que é um cargo novo. Beleza? A expectativa de ter aí algumas centenas de vagas para esse cargo de polícia institucional, é bem interessante. Vamos começar de técnico de administração. É para qualquer formação em nível superior, não tem formação específica. Analista de direito? Tem. Como que foi a última prova de 2018 para esse cargo? A gente teve as matérias de português em conhecimento gerais. Português, acessibilidade, ética e legislação do MPU e do CNP. Essas foram as quatro matérias de conhecimentos gerais. E as cinco matérias de conhecimentos específicos foram direito administrativo, direito constitucional, administração, arquivologia, AFU e orçamento público. A banca de 2018 foi a Sebrasp, então a gente teve a estrutura bem clássica do Sebrasp, com 50 questões em conhecimentos gerais e 70 questões em conhecimentos específicos. questões do tipo certo e errado, acertou uma questão, ganha um ponto, errou uma questão, perde um ponto. Beleza? Estilo clássico do Sebrasp. Qual vai ser a próxima banca? Não sabemos. Sebrasp está na briga, mas também tem FGV e eu acho que IDECAM, uma outra banca um pouco menor, estão aí demonstrando interesse em fazer esse concurso. Nesse formato aqui do Sebrasp de 2018, a gente tem cada ponto é um ponto. As matérias não têm peso diferente, uma matéria não vale mais do que a outra, porque tem um multiplicador. Quanto mais questão, mais importante é a matéria. Então, levando isso em consideração, a gente tem que as matérias mais importantes da prova foram português com 17 questões, legislação do MPU com 24, administração com 20. Essas foram as três principais, seguidas de AFU e orçamento público, administrativo e constitucional. Então, são matérias clássicas, sempre muito importantes em concursos em geral e concursos do MPU. Nenhuma surpresa aqui. Você tem que estar bem em todas essas matérias para poder ter alguma chance dessa prova. Matérias menores, menos importantes, tipo acessibilidade, que inclui deficiência e ética, você pode deixar mais para frente, elas não são tão importantes assim. Claro que saindo do edital você vai ter que ver todas as matérias. A arquivologia é uma incógnita, porque é cobrada cada vez menos, apesar de que a matéria está evoluindo um pouco, a gente tem uma tendência mais a puxar para a informática e TI do que para a arquivologia mais pura, mais antiga do que a gente tinha. Então, é uma das dúvidas aqui com relação ao que a gente pode esperar para a próxima prova. Pode ser cobrado como um peso menor, vai saber. Como que você estuda para concurso? Você vai pegar as matérias e vai fazer um ciclo de estudos. Se você está começando ainda, não estudou muita coisa, eu tenho uma recomendação básica com relação ao ciclo de estudos. Tente manter no máximo seis matérias em modo leitura no seu ciclo. O que é modo leitura? Você ainda está lendo os PDFs, você não finalizou nenhuma matéria. A matéria finalizada a gente diz que pode estar no modo revisão. Então, você tem a matéria finalizada e você tem a matéria em modo leitura. Tente manter seis matérias em modo leitura no seu ciclo. Mais do que isso, você começa a ter matéria demais e todas elas andam muito devagar. Então, se você tem seis matérias no seu ciclo, elas andam em uma velocidade X, você lê tantas páginas por semana de cada uma, quando você tem doze matérias, elas andam com metade da velocidade. Porque agora você tem o dobro de matérias. Então, não adianta encher o seu ciclo de matérias, você simplesmente vai andar mais devagar em todas elas. Com seis matérias, você vai evoluindo, terminou uma matéria. Opa, uma matéria finalizada, coloca uma matéria nova no seu ciclo em modo leitura. É assim que o ciclo evolui. À medida que você finaliza uma matéria, você coloca outra matéria. Quais as matérias principais aqui para quem quer o MPU, está certo de que quer o MPU? Português, legislação do MPU, administrativo, constitucional, administração e AFU. Seis matérias e são simplesmente as seis principais. Minha sugestão de leitura nesse primeiro momento do seu estudo é essa aí. Arquivologia fica para depois, acessibilidade e ética também. Como que você faz um ciclo de estudos? Você tem a matéria A, você estuda também a matéria B, a matéria C, D, E e F. E cada matéria tem a sua carga horária. Você vai estudar 60 minutos da matéria A, vai para a matéria B, estuda por 60 minutos também. Vai para a matéria C. Opa, essa aqui é maior. Você estuda ela por 75 minutos. Aí você vai para a matéria D, estuda por 60 minutos. Aí você vai para a matéria E, por exemplo, a matéria é muito complicada, muito difícil, exatas, informática, não sei o que. Bota 90 minutos. E aí você vai para a matéria E, estuda 60 minutos também. Depois vai para a matéria A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E. É um ciclo. Não tem começo nem fim. Não é ligado a nenhum dia da semana. Não é segunda-feira tal matéria, terça-feira tal matéria. Quando você faz uma grade de estudo baseada no dia da semana, quando você tem um imprevisto, ferra a sua grade inteira. No ciclo, não. Você estudou as matérias A, B e C. Opa, acabou o meu dia. Legal, parei aqui. Amanhã eu vou estudar as matérias D, E e F. Aí você estudou a matéria D e, pô, teve o imprevisto. Parou de estudar. E agora? Ué, quando você retomar os estudos, no dia seguinte provavelmente, você vai estudar as matérias E, F e A. Simplesmente o ciclo não tem começo nem fim. De onde você parou é onde você continua. Tranquilo? E tente colocar seis matérias em modo de leitura ao mesmo tempo. Finalizou a matéria, eu coloco a matéria nova. Eu ensino a estudar para concurso. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou o Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui te ensinando a estudar para concurso. Eu faço isso há nove anos. Então, eu tenho um programa em que você encontra as minhas aulas ensinando a fazer o ciclo de estudos, ensinando a fazer revisão de forma otimizada e quase que automatizada, ensinando a fazer caderno de erros, flashcards e a cuidar de diversos aspectos que impactam o seu estudo. Esse meu programa se chama Acelerador de Estudos. Você encontra o link para ele na descrição do vídeo, se quiser saber mais sobre como estudar para ser aprovado. Beleza? O link está na descrição. Então, a gente cobriu aqui a parte de ciclo de estudos. É isso que você vai fazer, é dessa forma que você vai programar. Então, já identificamos as seis matérias que formam o seu ciclo inicial para técnico do MPU e vamos falar um pouquinho de revisão. Se você faz resumos, pare de fazer imediatamente. Não adianta nada resumir enquanto você lê, porque não ajuda a memorização. Baseado em estudos científicos, mostram que não faz a menor a diferença na memorização. Toma muito tempo. Então, se você tem uma hora para ler direito administrativo, se você pegar e ler direto, você vai ler 15 páginas em uma hora. Se você ficar fazendo resumo, você vai ler 7, 8. Então, atrasa o seu estudo. E você hoje, provavelmente, precisa cobrir o máximo de conteúdo possível. Então, não ajuda a memorizar. Atrasa o seu estudo. E você nunca vai reler o resumo que você fez. Porque eu te conheço. Eu sei quem é você. Você nunca vai reler. Então, são três pontos negativíssimos aí. E se você reler, por acaso, por um milagre, acabou a luz. Não conseguiu ligar o notebook, tinha um resumo impresso, não tinha o que fazer. Resolveu ler. É uma revisão passiva. Não ajuda na memorização de longo prazo. Então, esquece resumo. Tá bom? A nossa revisão é basicamente via questões. Exercícios de fixação. Juro. Favorece muito mais a memorização do que resumir, fazer mapeamento mental, não sei lá. Faz questões. É uma revisão ativa. Você faz um esforço para lembrar aquilo ali. E ao fazer esse esforço, você está memorizando melhor. Simples assim. Está treinando questões. E isso é muito importante quando se trata de concurso. Porque no concurso não passa quem sabe mais. Passa quem acerta mais questões. Então, quanto melhor você estiver na resolução de questões, mais questões você vai acertar, maior a sua chance de passar. E de quebra, vai estar treinando o que a banca cobra. Que é sempre bom também, né? Tentar acertar aquilo que é mais cobrado. Estudar aquilo que é mais cobrado. Então, revisão via questões é o nosso carro-chefe. Novamente, no acelerador de estudos, eu ensino em detalhes como fazer revisão via questões. E eu ensino a minha metodologia de revisão de quatro grupos. Que organiza isso aí bem direitinho. Você nunca mais vai deixar uma revisão para trás. No mínimo, no mínimo, faça exercício de fixação. Terminou de ler um PDF, faz as questões dele. Terminou de ler outro PDF, faz as questões dele. E vai avançando dessa forma. Esse é o mínimo. Mas a gente faz uma coisa bem mais potencializada ali para você memorizar melhor dentro do acelerador. E do coaching também, minha mentoria, meu atendimento individual. Você tem o planejamento, você tem a revisão via questões e você vai seguir fazendo isso. Ler revisão via questões, ler revisão via questões, ler revisão via questões e vai avançando. Finalizou a matéria? Opa, coloca uma nova matéria no ciclo. Finalizou outra matéria? Coloca mais uma matéria no ciclo. A matéria finalizada, ela tem a carga horária reduzida e fica no modo revisão via questões. Você vai fazer tipo 15 questões por assunto. Para matérias finalizadas, ok? 15 questões por assunto. Então a matéria está no seu ciclo, ela está finalizada. Então ao invés de 60 minutos, ela vai ter... Bota aí, 40 minutos. E nesses 40 minutos, você vai fazer mais ou menos umas 40 questões de certo e errado, se for SEBRASP. Ou umas 15 questões de múltipla escolha. Beleza? Vai fazer questões de um assunto. Um assunto de cada vez que você pegar a matéria. Ah, hoje a matéria D vai ser aula 1. Aí pá, 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 pá. Girou o ciclo todo, chegou na matéria D de novo. Aula 2. Girou todas as matérias. Aula D de novo, matéria D de novo. Aula 3. Cada vez que você pega a matéria, você revisa um assunto diferente com 15 questões de múltipla escolha. Se for questões de certo e errado, do tipo SEBRASP, aí você pode fazer umas 40 questões. Elas são bem pequenininhas, mais rápidas e tal. Essa é a matéria finalizada. Cada vez que você pega a matéria, questões de um assunto. 15 questões de múltipla escolha. Cada vez que você pega ela. Tranquilo. Beleza? Matéria finalizada, você já esgotou as questões do PDF, você vai para um site de questões. Aí no site de questões, está lá fazendo 15 questões por assunto. E você começa daí a fazer o seu caderno de erros. Anotar o que você está errando, anotar as pegadinhas em que você está caindo. O que está errando, você faz no estágio avançado de estudo. Caderno de erros é do que você está errando. Mas não faça o caderno de erros na primeira leitura, no primeiro estudo, no primeiro momento, porque você vai anotar coisa demais. Você ainda não sabe o que você não sabe. Só vai saber disso mais lá para frente. Tá bom? Então esse é o tripé da preparação. Ciclo de estudos, revisão via questões, caderno de erros. Beleza? Se você é iniciante, é muita informação, você vai querer mais detalhes. Eu ensino isso em detalhes no acelerador de estudos. Se você já é macaco velho de estudar para o concurso, já sabe do que eu estou falando. Pega e implementa e melhora o seu estudo. Vai ser feliz. Se quiser vir para o acelerador também, vem. A gente tem lives semanais em que eu tiro dúvidas dos alunos ao vivo. No acelerador de estudos, uma vez por semana a gente está ao vivo conversando em uma transmissão exclusiva. E eu vou tirando as dúvidas de todos. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos outros cargos. Analista direito, claro, é para quem é formado em direito. E tem muito mais matéria do que é para técnico. Então, boa sorte. Pelo menos a maioria das matérias é clássica do estudo de tribunais. Então, a galera que estuda para a JJ de tribunais está em casa aqui com relação ao MPU. O que a gente teve na última prova? A matéria mais importante da prova foi a legislação do MPU seguida de português. Mas português é duas vezes mais importante que as outras matérias de conhecimentos específicos. Isso acontece sempre no CESP. Não tem jeito. E a gente teve as outras matérias quase todas com a mesma quantidade de questões. Sete ou oito. Então, você teve direito administrativo, constitucional, jeito do trabalho, processual do trabalho, civil, proc civil, penal, proc penal. Todas com sete ou oito questões. Não tem preferida aqui. Não tem aquela que vai ser mais cobrada. E não tem porque a gente achar que vai ser diferente no próximo concurso. Então, provavelmente, a gente vai ter uma escolha de matérias razoavelmente parecida e uma distribuição de pontos bastante parecida com essa aqui também. E a gente ainda teve direito penal militar e proc penal militar. Essas duas, sim, são matérias mais raras. Você só vai encontrar elas no STM, Superior Tribunal Militar. Geralmente, tá? Tem para bombeiros também, algumas coisas assim. Então, a distribuição é bem parecida. O que a gente tem dentro dessa distribuição aqui? A maior das matérias, essas aulas aqui são do Estratégia Concursos, tá? É do material deles. A matéria que tem mais aulas é direito processual civil. Dezenove aulas. E geralmente, proc civil tem uma grande quantidade de aulas. Mas, como você pode ver, ela vale a mesma quantidade de pontos das outras matérias. Então, se você tiver que escolher entre estudar onze aulas para ganhar oito pontos e estudar dezenove aulas para ganhar oito pontos, é melhor estudar onze aulas. É mais rápido, mais curto, você vai terminar mais rápido, vai revisar mais, vai ficar melhor. Sua chance de ganhar mais pontos dentro desses oito aí, desses oito, é maior. Então, você tem algumas matérias bem mais interessantes. Matérias, se você tiver na correria, do ponto de vista de custo-benefício. Matérias com uma quantidade pequena de aulas, ou pelo menos menor, e que vão reverter em uma boa quantidade de pontos também. Direito do trabalho, processual do trabalho, direito civil, direito penal, direito proque penal. São matérias que vão trazer uma boa quantidade de pontos. E essas aqui, especificamente, servem para diversos concursos. Então, são matérias... Ah, Diogo, não vai dar tempo de estudar direito pro MPU? Tá muito em cima, não sei o quê. Então, não começa com direito penal militar no seu ciclo, nem com direito proque penal militar. Porque são matérias que não vão servir para quase nenhum concurso. Essas cinco que eu circulei aqui estão bem interessantes, vão te ajudar bastante. Claro que essas duas pequenininhas, direito penal militar e proque penal militar, são menores, mas são importantes. São de um bom custo-benefício na relação à quantidade de aula e quantidade de ponto. Mas só vai cair para essa prova, deixa para pegar essas matérias mais lá para frente, depois que a banca foi escolhida, talvez até mesmo depois do edital. Se você estiver muito bem nessas matérias aqui, antes do edital ser publicado, essas duas aqui são mais tranquilas de pegar pós-edital. Porque elas são menores, mais rápidas, e você não vai estar gastando tanto tempo com essas outras aqui. Porque elas estarão avançadas. O que não dá é para o Diogo dizer aqui, deixa essas matérias para depois, porque elas são menores, você vai ler pós-edital. E no pós-edital você tem que ler todas. Diogo, não deu tempo, você mandou eu deixar para depois, eu me lasquei. É, meu amigo, não deu tempo de nada, né? Então, não ponha culpa em mim, beleza? Se prepare com antecedência. Então, a gente identificou quatro matérias, cinco matérias de bom custo-benefício dentro de conhecimentos específicos. As duas clássicas, administrativa e constitucional, não tem para onde correr, caem em qualquer concurso. Essas matérias aqui, hoje, já era para elas estarem finalizadas, modo revisão, 15 questões por assunto, e você estar tranquilo para constitucional e administrativo. Você teria que estar correndo atrás de umas matérias mais diferentonas para você. Com essas aqui finalizadas. O mesmo para português, finalizado. Acessibilidade e direito das pessoas com deficiência, matéria tranquila, ética, você já viu também. Você teria que pegar mais essas matérias diferentonas, tipo MPU, e direito do trabalho, ou processual do trabalho, uma matéria que você ainda não viu. Se você, por exemplo, não está estudando para TRT. Ok, muita matéria, muita informação. Diogo, mesmo assim, você recomenda que eu comece fazendo um ciclo de seis matérias em modo leitura? Pré-edital? Sim. Diogo, mas tem muita matéria, não vou conseguir estudar quase nenhuma, a prova vai chegar. Meu amigo, se não vai dar tempo, se a prova vai chegar, e você acha que seis matérias no seu ciclo é pouco, você pode experimentar colocar quantas matérias tem? Quatro, oito, dez, quatorze. Você pode experimentar colocar quatorze matérias no seu ciclo? Pode. Se você tiver seis matérias, e ah, Diogo, não deu tempo de ver quase nada. Você chegou em cada uma das seis matérias até a aula nove, vamos botar assim? Se você colocar quatorze matérias, você não vai passar da aula quatro em cada uma delas. Então, boa sorte tentando ser aprovado estudando até a aula quatro, de matérias que tem onze, doze, quinze aulas. Não adianta enfiar mais matérias no seu ciclo. Se você vai fazer leitura, se você tem muita matéria para ler, não adianta enfiar mais matérias no seu ciclo. Mas, você é formado em direito, dormiu na aula, paquerou, vagabundou, se formou em cantina um, dois e três na universidade. Mesmo assim, você tem uma noção, você tem uma base, você tem uma ideia do que é cada um desses direitos aqui. A não ser que você não tenha visto um desses direitos. Tenha uma ideia do que é, vá para questões. Estude essa matéria via questões. Dez questões por assunto, porque você tem que ter uma certa velocidade, vai avançando. Dez questões por assunto. Você pode fazer um ciclo com muito mais matérias, todas até ou quase todas. Deixa para depois. Acessibilidade, ética, penal militar e pró-penal militar. Coloca todas as outras. Essa aqui em modo leitura, o que você certamente não sabe é a legislação do MPU. E as outras matérias de direito que você já viu em revisão via questões. Dez questões por assunto. Se for de múltipla escolha, se for certo e errado, você pode fazer trinta questões por assunto. Pegou um assunto, vai que é Sebrasp. Você quer fazer Sebrasp, foi a banca da última prova e tal. Trinta questões de certo e errado. Pegou a matéria de novo, outras trinta questões de certo e errado. Cada vez de um assunto diferente. E uma matéria para fazer trinta questões de certo e errado, precisa de trinta minutinhos. Então, no seu ciclo, cada um desses direitos vai ter trinta minutos estudando via questões. Você vai pegar questões da aula um, da aula dois, da aula três, da aula quatro, da aula cinco, da aula seis, da aula sete. Cada vez você pega questões de uma aula. Cada vez que pegou a matéria, questões de uma aula. E vai girando por todas as aulas, várias vezes. Chegou na última aula, volta para a primeira. Chegou na última, volta para a primeira. Igual uma maquininha, igual um robozinho. Porque é dessa forma que você vai relembrar. É dessa forma que você vai revisar mais rapidamente. Não tem por que ler a teoria do direito. Se você tem uma formação em direito. E é dessa forma que, de quebra, você está memorizando melhor ao revisar. Você está fazendo esforço para lembrar. Você está fazendo associação. Você está juntando uma informação com outra. E está memorizando melhor. Mas eu sei que dói. O seu percentual de acertos, no primeiro momento, vai ser ruim. Na primeira passada, vai ser 30%, 40%. Não tem problema. Na próxima passada, vai estar melhor. Na outra passada, vai estar melhor. Vai estar cada vez melhor. Tomando muito menos tempo e te ajudando a memorizar. Confie em mim. Se você está começando a estudar para o MPU, para concurso. A prova está vindo. Faltam poucos meses. Não vai dar tempo de ler essa quantidade de PDFs em seis meses. Vamos botar aí. Dificilmente. Então, se é formado em direito, vai para as questões. Dica de ouro. Não preciso falar mais nada. Para me agradecer, você vai entrar no acelerador de estudos e vai virar meu aluno. E vai tirar dúvidas comigo semanalmente nas nossas lives. E vai aprender a fazer revisão de quatro grupos também para as matérias que estarão em modo leitura. Ok? Lique na descrição. Em último caso, vale para técnico, para direito e para polícia. Diogo, não vai dar tempo de estudar tudo. A matéria está muito grande. Estou muito apertado de tempo. Estuda pelo menos os assuntos mais cobrados. Eu forneço isso também dentro do acelerador para as matérias do MPU. Estou atualizando essa tabelinha, inclusive, nos próximos dias. Eu vou liberar lá. Esse grupinho de laranja, isso aqui é para português, tá? Esse grupinho de laranja responde por... São assuntos de português que respondem por 80% das questões. Então, praticamente, um terço dos assuntos responde por 80% das questões. Se você tiver que abandonar algum assunto do seu estudo, porque não vai dar tempo, você vai abandonar assuntos que caem em menos de 1% das questões. Por exemplo. E aí você eliminou um terço dos assuntos. Quer ser mais rigoroso ainda, ou está mais apertado, mais desesperado ainda, você vai eliminando mais assuntos e vai estudar metade. Só que essa metade que você pegou vai responder por 90% das questões. Simples assim. Simples assim. Não há nenhuma garantia de que o padrão vai se repetir, mas isso é estatística, existe assim, porque acontece desse jeito. Ok? Eu forneço isso dentro do acelerador de estudo para os meus alunos. Falamos de analista direito, agora eu vou falar do cargo novo. Polícia institucional. Cargo recém-criado. Não teve concurso anterior. Não sabemos quais são as matérias oficialmente, mas... Polícia judiciária, Polícia legislativa tendem a cobrar mais ou menos as mesmas matérias. Semana passada ou retrasada, eu tinha colocado dentro do acelerador de estudos uma análise estatística dos assuntos mais cobrados para a Polícia Legislativa e Judiciária. E agora eu resolvi fazer o MPU, vou criar uma específica para o MPU também. Segundo o pacote do Estratégia, essas são as matérias prováveis de serem cobradas para o cargo de Polícia Institucional do MPU. A gente mantém as mesmas de conhecimentos gerais, igual os outros dois cargos que a gente viu em 2018. Mais quatro matérias novas, Segurança Institucional, Direito Constitucional, Trânsito e Manutenção Veicular e Direitos Humanos. Não sabemos quantos pontos cada um deles vai valer, não tivemos prova anterior, mas a gente sabe pelo tamanho das matérias que essas três são maiores e Direitos Humanos é pequenininho. Pode entrar uma outra matéria, alguma dessas matérias aqui pode não cair, mas esse é um bom norte para você se preparar. É um ciclo de estudos fácil, você deixa ética e acessibilidade para depois, se for o caso, e coloca essas seis matérias. Pode até deixar Direitos Humanos para depois também. Ou dá preferência a acessibilidade em vez de Direitos Humanos, se quiser manter seis em modo leitura no seu ciclo, que é mais garantido que Direito das Pessoas com Deficiência seja cobrado. Ele é obrigatório para tribunais e coisas afins. Então você faria um ciclo de estudos com essas matérias, avançaria revisando via questões, como eu expliquei anteriormente nesse vídeo, no mínimo exercício de fixação, mas fazendo questões nos PDFs, à medida que você avança nos PDFs, no acelerador de estudos eu ensino a minha revisão de quatro grupos, a gente pega as questões no final do PDF, divide em quatro grupos e revisa com o passar do tempo, cada hora um grupo diferente. Então você tem vários contatos em momentos diferentes com a mesma matéria, com a mesma aula. Isso ajuda demais na memorização de longo prazo, que é o que interessa para quem estuda para o concurso. É uma metodologia muito legal, foi o que invitei, e é exclusiva dos alunos, dentro do acelerador. Beleza? Mas o ciclo de estudos aqui não tem mistério, com português, legislação do MPU, segurança institucional, direito constitucional, trânsito e manutenção veicular e possivelmente direito das pessoas com deficiência. Você tem um ciclozinho básico de seis matérias, já começa a rodar. Revisando via questões, e se você estiver avançado, fazendo caderno de erros e tudo mais. Para quem é avançado, falei muito pouco para quem é avançado nesse vídeo, porque eu sei que a maioria de vocês é iniciante, fica correndo atrás do prejuízo. Para quem é avançado, dentro do acelerador, eu ensino diversas coisas que podem melhorar o seu rendimento nos estudos. Então, eu falo de alimentação, falo de sono, falo de atividade física, trago dicas de concentração, de meditação. A gente fala de um monte de coisa muito louca, mas que ajuda no seu bem-estar. E quando você está bem, está disposto, você rende melhor nos estudos. Então, para quem é avançado, tem muita coisa lá. Além, claro, do caderno de erros, flashcards, tudo aquilo que eu ensino, para estágios mais avançados do estudo. E, por exemplo, caderno de erros, tem aluno meu que fez 95% na prova objetiva de tribunal. Ele mostra como que ele fez o caderno de erros dele. Um outro aluno meu é aprovado para o auditor do TCU, mostrando como que ele fez o caderno. Ele mostrou o caderno de erros dele, feito no Excel, como que ele fez. Tudo isso tem dentro do acelerador e muita coisa que pode te ajudar também. Às vezes, pequenos ajustes vão fazer uma diferença grande na sua preparação. Pode ser a diferença entre ficar dentro ou fora das vagas. De toda forma, cuide-se, porque você tem que estar se sentindo bem, tem que estar dormindo bem, tem que estar fazendo atividade física para render melhor. Isso tudo ajuda bastante na preparação. Você está fazendo uma atividade de alta performance, então você tem que fazer as coisas corretamente. Ok? Link para o acelerador na descrição. Vagas para o coaching. Vou abrir semana que vem. Hoje é dia 5 de setembro, quando estou gravando esse vídeo. Eu vou abrir vagas para o coaching dia 9, segunda-feira. Abrir matrículas. Depois disso, só em novembro. Beleza? Então, se quiser entrar, vem logo. Link está na descrição também. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.